Ô, meu filho, contar uma história pra você aqui, daquela história que só acontece aqui em Três Lagoas. Presta atenção, preste bem atenção. Senta aí, vai, senta. Pega um copo de água aí. Pode sentar, você também, senta. Rapaz, um homem de 45 anos foi vítima de estelionatários. Perdeu, perdeu 6.500 reais. Rapaz! Gente, olha, eu não sei mais o que faço. Eu não sei mais o que faço. Como assim? Como assim? Simplesmente entregou tudo. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima teria recebido uma ligação de um número privado, né? Aquele número que não é identificado. E do outro lado, o golpista, que alegava precisar realizar alguns procedimentos. Procedimentos? Como assim, procedimentos? Como assim? Ligar pra você, você atender. Oi, a... E aí? Acabou transferindo 6.500. Na verdade, ele transferiu 8.500. 8.500 reais. Só que esse valor ficou retido, né? Na sua conta. Só foi o 6.500. Assim, simples. Gente, será que tá tão fácil assim? Será que é tão fácil assim, Ricardinho, tomar dinheiro dos outros? Será que é tão fácil assim, tomar dinheiro dos outros, só numa ligação? Eu não acredito, gente. Não é possível. Será que é tão fácil assim? 6.500. Foi lá. Toma. Tô precisando mesmo. Rapaz, eu vou ligar pra esse cara. Falou, ó, aqui é a da... O que que ele falou? Ninguém nem sabe. Que procedimento é esse? Gente, pelo amor de Deus. Me ligam aqui no telefone privado, eu já nem atendo. Me ligam, mandando mensagem. Esse dia eu mandei mensagem pra mim mesmo. Ó, meu celular quebrou e eu tô precisando de dinheiro pra arrumar o celular. Eu mandei mensagem pra mim mesmo. Como assim? Não é possível coisa dessa, viu? Não é possível, gente. Gente, ó, fique atento. Pelo amor de Deus, não saia atendendo ligação de número aí que você não conheça. Não enca... Nossa, eu ia quase falar um palavrão aqui. Não cai na besteira de acreditar em tudo, gente. Desliga o telefone. Alô? Aqui é do banco, fulano de tal. E o senhor precisa mandar... Não, desliga. Desliga, não precisa de nada. Banco não vai ligar pra você, não. O que liga é cobrador. Cobrador liga. Agora que o senhor... O senhor tem um dinheiro aqui e precisa fazer transferência. Para com isso, rapaz. Deixa de ser inocente. Seis mil e quinhentos reais, hein? Sabe o que é seis mil e quinhentos reais? Jesus! Pai, seis mil e quinhentos reais, Ricardo. Você tá olhando essa cara aí que eu sei que você precisa de seis mil e quinhentos reais. Gente, como que o cara me perde seis mil e quinhentos reais? Ai, 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 ai. Bom...